Item 14, processo 48.55028-2011-90. Pedido de reconsideração interposto pela empresa paranaense de participações SA, em face do ofício número 599 de 2012, emitido pela SFF, que trata da transferência do controle societário da empresa Confluência Energia SA, autorizada pela resolução autorizativa 3.297 de 2012. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação natural. A Confluência Energia SA foi autorizada pela resolução 61-2004 a se estabelecer como produtor independente para implantação e exploração do potencial hidráulico, denominado PCH Confluência, com 20 megavases. A resolução autorizativa 2.719-2009 autorizou a transferência do controle societário direto da interessada. Em 21-9-2011, a empresa submetiu à apreciação da ANEL um novo pedido de anuência para realizar a transferência de seu controle societário. Por meio da resolução autorizativa 3.297 de 2012, a autorização da transferência foi condicionada ao aporte de garantia de fiel cumprimento no valor de 5% do valor do investimento, com base na resolução normativa 3.4-3 de 2008. Em 21-5-2012, a empresa questionou a exigência de aporte de garantia de fiel cumprimento, tendo em vista que a autorga se deu nos termos, a autorga lá em 2004, né, se deu nos termos da resolução normativa 3.95-98 e não na atual norma. Em 5-6-2012, a SFF informou que a exigência de aporte de garantia de fiel cumprimento acontece também nos casos de transferência de controle societário de IPCH, com atraso de obras, o que tem sido praxe na ANEL. Desse ofício, que a recorrente entendeu ter conteúdo decisório, ter pôs o recurso da iniciativa com pedido de atribuição de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo foi negado e, em 9-7-20012, fui sorteado para analisar o recurso. Em 23-7, recebi representante da recorrente reunião. Na oportunidade, foi apresentada uma manifestação no sentido de esclarecer que o pedido de anuência efetuado em 21 de novembro de 2011 não representava alteração do controle societário, mas mera reestruturação societária. Na referida manifestação, a empresa alega que esse fato, somado aos argumentos já apresentados em seu recurso, demonstra ser desnecessária a apresentação de garantia mencionada na resolução autorizativa 3.297 de 2012. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo representante da empresa paranaense de participações S.A., o doutor Érico Henrique Garcia de Brito. Bom dia, senhores diretores, senhores membros da mesa e senhor diretor relator Edivaldo Santana. O assunto do presente processo é o pedido de reconsideração interposto pela EPP contra o ofício 599 de 2012 da SFF, que trata da transferência do controle societário da confluência-energia, que eu vou chamar de CESA a partir de agora, autorizado pela Réa 3297 de 2012. da área da SFF, em conjunto com a diretoria. Embora o processo em apreciação seja esse pedido de reconsideração, eu queria levantar aqui uma questão crucial ao processo não foi trazida à discussão no âmbito desse processo administrativo. trata-se do fato que o pedido de transferência não importa em alteração de controle societário, mas em reestruturação. Então, o objeto da presente sustentação é apresentar aos senhores diretores que a CESA, buscando atender as obrigações que tinha como agente autorizado de geração de energia elétrica, ao apresentar a solicitação de reestruturação societária à SFF, na figura do senhor Araújo, sentado ali na quarta fileira, cometeu o equívoco de solicitar anuência à transferência de controle, uma vez que a operação anuída pela Resolução Autorizativa 3297, ocorreria sem assunção ou ampliação do controle por terceiros, como procurarei ilustrar. Na Resolução Autorizativa 61 de 2004, que outorga à CESA autorização para explorar a PCH confluência, estabelece como obrigação a urgente em seu artigo 4º solicitar anuência prévia da ANEL em caso de transferência de controle acionário. Da leitura do dispositivo acima, em razão de reestruturação do seu quadro societário, EPP e CESA julgaram prudente solicitar a anuência da ANEL, ato que foi efetuado mediante carta protocolizada em setembro de 2011. Na carta de solicitação, contudo, cometeu-se o equívoco de chamar uma reestruturação societária de alteração do controle societário, o que levou naturalmente a SFF a pensar que se tratava de uma operação de transferência de controle, o que não é. Outro ponto importante, que os quadros de participação societária que foram apresentados na ocasião da solicitação de transferência, não deixaram claro que a operação consistiria em mera reestruturação societária, sem qualquer assunção ou ampliação de controle de terceiros. Senhores podem ver que, da forma que foi apresentada o quadro a SFF, não resta claro que a participação de Ouro Verde, Guedes Lobato e outros que detêm 56.125 da EPP continuariam com o controle direto da CESA. É o que nós vamos ver. O processo de reestruturação foi assim instruído como transferência de controle societário, de modo que, em seu voto, o diretor André Pepitoni, ausente hoje, entendeu que caberia condicionar o ato autorizativo à apresentação de garantia válida de fiel cumprimento, porque era o que a agência exigia em casos de transferência de controle societário. E, dessa forma, resolveu autorizar a transferência do controle desde que aportada a garantia válida de fiel cumprimento do empreendimento. Eu gostaria só de salientar que, no caso da PCH Confluência, que é uma PCH de 20 MB de potência, esse montante seria da ordem de R$ 5.400.000. E nós entendemos as exigências que a NEO faz quando há transferência de controle para transferência de outorga, mas, no caso, é uma reestruturação e esse ônus seria um ônus a mais ao empreendimento que já sofre por questões ambientais no estado do Paraná e, até hoje, já foi gasto cerca de R$ 14.000.000 para o seu desenvolvimento. Mas, como nós procuramos ilustrar, essa é uma operação de reestruturação societária sem alteração sem alteração no controle societário direto. Nos termos da Resolução Normativa 484-2012, que estabelece os procedimentos a serem adotados pelos agentes para obtenção de anuência e transferência do controle societário, a Resolução é de 2012. Esses atos que nós estamos conversando são de data anterior, mas a Resolução 484-2012 ela estabelece de forma clara alguns conceitos que nós utilizamos de transferência anuência para transferência de controle. Então, ela estabelece que transferência de controle societário ocorre por qualquer operação, inclusive reestruturação societária, cujo resultado seja a assunção ou ampliação do controle societário por terceiro, o que não está ocorrendo no caso da confluência. A expressão reestruturação societária se refere às operações societárias de transformação, fusão, incorporação e cisão. Corre que o presente caso não trata de assunção ou ampliação do controle societário por terceiro, e sim uma reestruturação societária sem alteração do controle societário direto. Como eu estou muito reiterando. Nesse sentido, é importante, fundamental, esclarecer que os antigos acionistas da CESA, que eu já comentei anteriormente, organizaram então, por razões contábeis, a empresa paranaense de participações, EPP, cujo quadro acionista é esse que segue, e os antigos sócios, esses que estão destacados em amarelo. Esses antigos acionistas mencionados, antigos acionistas da CESA, detêm 56% do total das ações da EPP. Ou seja, nos termos da 484, eles controlam diretamente a EPP. Na nova reestruturação da confluência, a EPP será detentora de 92,5% das ações, mantendo o outro acionista, a Dalba Engenharia, a participação de 7,5%, como mostra o quadro. Os antigos acionistas, respeitando a proporcionalidade das ações, se a gente for pegar 56,92,5% e somar o 7,5% da Dalba, manterão 59,3% da participação acionária da confluência, mantendo assim inalterado o controle societário direto. Dados os fatos e considerações apresentados, solicita-se a essa agência que reconheça o equívoco levantado aqui nessa manifestação, receba a manifestação apresentada ao processo na data de ontem, cujos dados e argumentos comprovam que houve uma operação de reestruturação societária. Que esta agência reconheça a inexistência de situação de assunção ou ampliação do controle societário por terceiro, mas mera reestruturação de seus titulares e delibere pela desnecessidade da apresentação de garantias financeiras, conforme mencionado no artigo segundo da resolução autorizativa número 3.297 de 2012. Este é o pedido. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração manifestamente intempestivo, que ao ver da Procuradoria não merece ser conhecido. Ademais, a decisão impugnada não padece de ilegalidade ao ver da Procuradoria para suscitar o exercício do poder de autotela desse colegiado, de forma que a transferência do controle direto ou indireto não afasta a possibilidade desse colegiado exigir regularmente a garantia tal qual foi apresentado na decisão recorrida, de forma que eu opino pela manutenção da decisão e não conhecimento do pedido de reconsideração. Trata-se de recurso interposto contra o ofício 599 da SFA. Portanto, observar que não cabe recurso contra atos de mero expediente ou preparatório de decisões, bem como assim em forma de pareceres. Ainda assim, entendo que o mesmo, apesar de tempestível, deve ser considerado como interposto pela empresa contra a exigência de apoio de garantia e tal exigência consta a resolução atualizativa 3.292 de 2012. Segundo a recorrente, a resolução normativa 395 de 1998 não exige a apresentação de garantia de fiel cumprimento no caso de transparência de totalidade de autógrafo. A resolução autorizativa 61 do M4, que autorizou a empresa confluência estabelecer como produtor independente, foi emitida na época da vigência da resolução 395 de 1998. E três, é ilegal o requerimento de garantia de fiel cumprimento realizado nos termos do artigo segundo da resolução autorizativa 3297 de 2012. Até a apresentação do recurso, a empresa não tinha esses argumentos apresentados aqui na sustentação oral. Diga-se de passagem, só para contar melhor a história, esse processo estava na pauta da semana passada e retirei, porque a empresa tinha pedido uma reunião que só poderia acontecer ao longo da semana e eu não estaria aqui. Portanto, a reunião seria depois da discussão do processo aqui na diretoria. por causa disso, por telefone falei com o representante da empresa e perguntei para o próprio Érico se ele estava assessorando o vendedor ou o comprador. Quando, para surpresa, ele disse que não tinha tido nem comprador nem vendedor, era apenas uma restauração setária porque os donos continuavam o mesmo. Se não tinha comprador e vendedor, por que você pediu a transferência do controle? Aí, essa história que ele contou foi um equívoco no pedido e, diga-se de passagem, falei ontem com a SFF, não tinha como a SFF ou o diretor relator descobrirem se se tratava de uma restauração societária ou de uma transferência de controle porque os documentos encaminhados não diziam que os controladores da IPP eram os controladores anteriores. Não tinha como a área técnica saber. Portanto, não teve erro da área técnica. Embora tenha tido o descumprimento de um artigo de uma resolução mais recente, mas, mesmo assim, eu não optei por chamar isso de ilegalidade aqui no voto, não. Porque eu não tinha como a área técnica saber se o que estava sendo pedido e apenas cumprir o que foi solicitado. Aliás, o antigo diretor geral Kerman, no seu discurso de pós, lembrei disso agora, ele dizia que um dos cuidados que o regulador tem que ter é não responder corretamente a pergunta errada. Foi o caso, né? Respondemos corretamente, mas a pergunta foi equivocada. Seguindo. entretanto, o procedimento aplicado para a ANEL a empreendimentos de geração de base hídrica com obras ainda não iniciadas e com processo de licenciamento ambiental em andamento é o de estabelecer ao novo controlador como condição para transferência de titularidade o disposto da resolução 343-2008, especialmente o artigo oitavo, que trata do aporte de garantia de fiel cumprimento. O procedimento justifica, tendo em vista a necessidade de atenção especial da agência quanto ao compromisso com a construção da usina. De fato, o artigo 4º, inciso 17, da resolução autorizativa 61-2004, que autorizou a empresa, determina a solicitação de anuência prévia apenas para mudança de controle da otoga. Pelos documentos mais recentemente incorporados ao processo, no dia de ontem, verifica-se que a EPP e a Dauba Engenharia tornaram-se detentoras da otoga. Entretanto, os acionistas que eram antigos titulares da PCH detêm 56,125 do total das ações da EPP e a Dauba Engenharia manteve sua participação em 7,5%. Ou seja, os atuais componentes da EPP e a Dauba, que já era acionista antes, detêm 56 mais 7,5% do total. Assim, os antigos controladores são os mesmos que possuem o controle atualmente, apesar da entrada de novos sócios, o que significa que não houve mudança de controle da sociedade, mas reestruturação societária, sem mudança de controle, nos termos previstos no inciso 2 do artigo 3º da Resolução 484 de 2012. Esse dispositivo até trata a reestruturação societária como um tipo de transferência de controle, mas desde que amplie, desde que os antigos sócios não percam o controle. E aí tem um quadro já apresentado na sustentação oral, os acionistas antigos e a nova EPP, e o que faltou na instrução do processo anterior foi a empresa dizer que a EPP não era uma compradora das ações dos sócios antigos, e sim composta pelos donos antigos da usina. isso ficou faltando, não tinha como área técnica descobrir isso aqui. Esse quadro seguinte mostra quem participa da EPP. Dessa forma, observa-se que o pedido foi inadequadamente formulado e, portanto, a exigência estabelecida no artigo 2º da Resolução Autorizativa de 10.1997 não é devida, pois, apesar da entrada de alguns novos sócios, os antigos controladores permanecem com o controle. Assim, este não se configuraria no caso de exigência de aporte de garantia, sendo em vista que o produtor independente não se encontra na condição prevista no artigo 25 da Resolução 484-2012. Atualmente, esse artigo 25 é o artigo da Resolução 484, mais recente, eu mesmo fui o relator dela, em que a gente incorpora a exigência de garantia quando a transferência de controle de IPCHs com obras em atraso. Atualmente, pela Resolução 484, o agente em questão sequer precisaria enviar qualquer documento a ANEL, apenas constituir dossiê nos termos do parágrafo único do artigo 6 da Resolução 484-2012, pois a restauração secretária resultou na mudança de controle da direita de IPCH, embora mantido com os antigos controladores. Ou seja, a empresa, se seguisse o que está na 484, apenas manteria em seu poder um dossiê para a SFF se quisesse solicitar alguma informação. Entretanto, o atraso na implantação da PCH é evidente e as dificuldades enfrentadas para a obtenção do orçamento ambiental estão aparentemente superadas. Dessa forma, cabe à empresa da sequência à instalação do empreendimento sob o risco de a obra ser penalizada pela fiscalização da ANEL, podendo chegar até a revogação da autora. diante do exposto do que conta do processo 48500-005028-2011-90, voto por não conhecer, por intempestível, do pedido de reconsideração interposto pela empresa para a análise de participação S.A. em face da resolução autorizativa de 8.197-2012, que trata da transferência do controle societário da confluência da energia S.A. e de ofício revogar o artigo segundo referida resolução, tendo em vista que o controle da sociedade foi mantido, não obstante a restauração societária ocorrida. Eu aqui, eu não fiz questão de, como disse a procuradoria, de não usar o termo ilegalidade, porque eu não sei se foi um erro material, eu não sei qual tipo de erro que se enquadra aqui, mas o pedido sequer deveria ter sido feito para a ANEL, se for seguir o que está na resolução 484-2008. Mas como, ontem falando com a SFF, como a anuência já foi dada, acho que não cabe, não ficaria bom cancelar a anuência que já foi feita, mas a exigência de garantia financeira que me parece indevida, não precisaria disso. Os controladores são os mesmos. Eu voto. Ok, discussão? Bom, doutor Edvaldo, pelo que eu entendi aqui, houve alteração do controle societário direto, do controle societário direto houve transferência. Em razão disso, acho que se aplica lá o disposto na resolução que exige garantia. a mesma resolução 484, nesse caso de IPCH, quando há alteração do controle direto e não altera o controle societário, então isso é como se não fosse uma transferência de controle. Daqueles casos que ela sequer precisaria mandar documento. Na verdade, lá não se estabelece que não se caracteriza como transferência de controle. Na verdade, lá só se estabelece que fica dispensado de autorização prévia. então acho que tem coisas distintas. A nossa resolução que exige garantia ela estabelece que é necessária garantia no caso de transferência de controle. E há uma resolução que cuida de transferência de outorga que diz que no caso de transferência dessa natureza não é necessária autorização. Houve transferência de controle? Não, só alteração. Não, houve transferência de controle. Houve transferência de controle societário. Embora os donos sejam os mesmos. E o que a nossa resolução a qual exige garantia estabelece é que havendo transferência de controle deve haver o aporte de garantia. E isso sem entrar na minúcia de se saber se aquela transferência prescinde ou não de uma autorização prévia da NEL. Portanto, eu também não identifico aqui a razão para que a gente afaste aquela exigência. E aquela exigência a gente tem até elastecido um pouco o alcance dela porque embora se aplique a transferência de controle a gente tem aplicado para outras hipóteses na transferência de outorga a gente tem dado uma interpretação mais abrangente no sentido de fazer com que a aporte garantia aquele agente que está causando em atraso que aqui é o caso. Então, acho até que no final essa discussão sobre saber se houve transferência de controle ou não ela fica um pouco distoante da finalidade que a gente quer com a resolução que exige garantia. E no caso está muito claro houve a transferência de controle societário direto. então, é possível aplicar aqui o artigo 25 da lei da resolução 484 de 2012 está até transcrito aqui em nota de rodapé. Então, Antônio João, fiquei com essa percepção de que embora fosse dispensável a autorização da ANEL anuência prévia para transferência o fato é que ela ocorreu e aí como ela ocorreu cabe a aplicação do artigo 25 no meu entendimento. No início, Juliano, até tive também essa dúvida como é dispensado qualquer solicitação como é que vai exigir garantia se a gente nem vai ficar sabendo que houve a movimentação por isso que é verdade eu concordo. Você disse que quando foi feito o pedido lá do povo ainda não tinha a resolução. Não, é, mas nós já tínhamos aplicado. Quando foi feito o despacho, Jantinho? Não, o principal questionamento deles, olha, quando nós fomos otorgados, a resolução vigente era 395 que não exigia garantia e a gente estava exigindo no termo da resolução. Isso quando muda a gente exige. Isso, isso é uma questão já superada aqui no nosso âmbito. O artigo 25 inclusive ele é expresso, ele fala delegado antes da vigência da 343. Como é que fala? O artigo 25 que é o que exige, ele está em nota de rodapé, a segunda nota de rodapé está um pouquinho acima da, eu peço lá que, aí, artigo 25, no caso de transferência de controle, e aí ele não menciona se com dispensa ou não da anuência prévia, ele fala expressamente delegada antes da vigência da resolução normativa 343. Então a gente pega essas situações, foi? Sim, foi para regularizar isso aí. Me permite, só um aparto, Nelson. O ponto é que a dispensa de anuência prévia nessas hipóteses de reestruturação dentro do grupo societário sem alteração do controle indireto, ela surge com a 484-2012, que é de 24 de abril de 2012. E o despacho da resolução que anuiu com a transferência exigiu a garantia é de 27 de janeiro de 2012. Então a época era exigível a garantia e nessa linha da exigibilidade da garantia tem alguns pareceres e precedentes do colegiado e não havia naquele momento a dispensa no caso da reestruturação interna dentro do mesmo grupo societário, a resolução posterior. ou a resolução que você exigia? É, eu entendo que na verdade transferência de controle houve. O que tem se discutido bastante e até acho que essa resolução 484, se eu não estou enganado quando nós deliberamos, nós já fizemos uma encomenda para revisitar o tema porque na minha maneira de ver não está adequada essa questão de que o controle direto não seja necessário a anuência prévia, até por essas questões e outras. Nós já identificamos situações em que um produtor independente ao transferir o controle, ainda que o controle direto ou intermediário, é bom que ele tenha a prévia anuência. Claro que você pode caracterizar certas situações que pode ser dispensado ou anuência prévia, ele instruir o processo para ficar à disposição da fiscalização, mas não pelo fato de ser produtor independente. O próprio Edivaldo, quando discutimos essa matéria, ele também explicitou algumas preocupações como nós temos no atual momento algumas situações que certamente nos preocupam o fato de transferir sem anuí previamente. Agora, eu acho assim que transferência de controle houve e equipara transferência de controle direto ou indireto com a transferência da outorga. se a empresa tivesse constituído uma outra empresa controlada pelas atuais empresas e pedisse a transferência da outorga de A para B, é que para a transferência do controle. Por isso que nós colocamos essa exigência. Agora, claro que não está, no meu modo de ver, ainda bem sedimentada essa questão da transferência do controle direto, intermediário ou controle final. Então, quando fala em transferência de controle, eu acho que tem que melhor qualificar essa questão que, na minha maneira de ver, hoje não está bem. Controle direto, aí é uma reestruturação societária? Sim, uma reestruturação societária que implicou na transferência do controle direto. E eu entendo que realmente o sentido da norma alcança essa situação. Quer dizer, uma empresa que era detentora da outorga passa para outra, ou via transferência da outorga, ou via transferência do controle de quem detém a outorga, para mim é que para, é que vale, está certo? Ainda que o controlador final não tenha sido alterado. Inclusive, Edivaldo, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa que foi, pelo que eu entendi, explicitada pela SFF. Eu acho que nós, mais do que condições, nós temos a obrigação de identificar a cadeia societária e saber se está havendo ou não transferência de controle. Porque temos condições, sim, é só pedir toda a cadeia até chegar na pessoa física, se for o caso. Então, você vai identificar se está havendo transferência de controle direto, intermediário ou controle final. Claro que, para certas finalidades, a própria Lei 6.404, em alguma medida, ela privilegia aquele que detém o poder de mando. então, se ele exerce diretamente ou por intermédio de uma cadeia societária, em princípio, não é tão relevante, quer dizer, importa quem tem poder de mando, quem controla, quem tem a competência ou a prerrogativa de eleger os administradores e tomar as decisões que estabelecem os rumos daquela instituição. Esse que tem o poder de mando, ele pode exercer diretamente ou por intermédio, tem alguns organograma aí que tem um elo, uma corrente de participação societária intermediária de várias empresas, mas isso não descaracteriza quem tem o poder de mando. No nosso caso, eu acho que, talvez numa intensidade diferente, mas também é relevante quem tem o poder final, o poder no topo da cadeia societária e também os níveis intermediários, talvez numa intensidade ou numa preocupação diferenciada, mas eu acho que não é indiferente ele fazer qualquer movimentação societária. Então, na minha compreensão, nesse caso, o fato que foi explicado da tribuna não descaracteriza a figura da transferência do controle, descaracteriza aquele controle indireto. Também eu entendi o que o doutor Marcio colocou, que como a resolução 484 ela é posterior e ela, de novo, não descaracteriza essa situação como transferência de controle, apenas diz que não precisa dar prévia no esse, mas ele tem que fazer segundo determinadas regras e deixar isso à disposição da fiscalização. Então, na minha compreensão, descaracterizar a transferência de controle não está, porque ele falou que é um, ele explicou o próprio conceito da 484, que ele disse, pode haver transferência de controle, mediante a reestruturação societária, ou simplesmente transferência de ações ou de cotas que um detém na empresa para outro, mas também constituindo outra empresa ou eliminando alguma empresa pode significar transferência de controle direto. Então, também fico em dúvida se nesse caso poderia caracterizar como uma ausência da transferência e por via de consequência a dispensa da garantia. eu entendo que não. Bom, o voto obviamente é dito que houve uma transferência do controle direto, embora, quem controla otorga uma outra empresa, mas que os donos da empresa são os mesmos anteriores. Quando eu disse que a SFF não tinha condição de saber, com os documentos que constavam do processo. Claro que se pedisse, aí a empresa com certeza avisaria. eu não quis, mas nós utilizamos a resolução 343 para diversos casos retroativamente para exigir a garantia. Então, como a gente utilizou retroativamente uma resolução para exigir a garantia, eu não quis dizer que essa outra não poderia ser utilizada para beneficiar. Por isso que fiz a interpretação a mesma que está na resolução. Mas, como disse o Julião, não impede de ter essa interpretação que foi que está prevalecendo aqui. mas, de qualquer forma, acho que a resolução 484 ela tem que ser modificada. Porque, pelo que está lá hoje, qualquer um que faça o que está aqui sem pedir nada, a ANEL não tem garantia. Não vai exigir garantia, porque ele está lá dizendo que esse caso tem lá no conceito do que é uma transferência de controle, inclui a restituração societária, mas diz que no caso de PCHs, produtor independente, não precisa encaminhar qualquer pedido para a ANEL, a não ser manter o dossiê. Então, na situação atual, essa empresa sequer precisaria pedir qualquer coisa a ANEL. A proposta, pelo que está na resolução 61 também da Autoga, também não precisaria, porque ali fala de transferência de controle e não diz se é direto ou indireto. para mim, era se mudasse de tona, mas a empresa pediu. Essa é uma discussão que vai levar bastante tempo, mas eu acho que se a interpretação for essa, temos que mudar rapidamente a resolução 484. Significa que foge da filosofia que se pensava lá atrás, que era de reduzir o trabalho da SFR. Ele vai ter que avaliar todos os casos de PCH que tenham reestruturação societária com ou sem mudança do controle. Então, Edvaldo, sobre esse ponto, desculpe, eu fiquei na dúvida, porque o artigo 5º da 484, ele diz o seguinte, depende de prévia anuência da ANEL a transferência de controle societário direto e indireto, e aí vem no inciso segundo, de concessionária de uso de bem público e de autorizada para geração de energia elétrica por aproveitamento de potencial hidráulico, que é o caso, é uma autorizada. Então, dependeria de anuência prévia nos termos do artigo 5º e inciso 2º da resolução 484. O artigo... O terceiro e o 4º? Aí o terceiro fala concessionária autorizada de geração de fonte térmica com combustível nuclear, concessionária autorizada de energia elétrica de qualquer fonte cujo pretensos para o controle... Aqui tudo exige anuência prévia. Não, aí o sexto, ele dispensa de anuência prévia e dá os casos. Alteração de controle societário intermediário, inciso 1º, segundo intermediário, terceiro, indireto, aí o quarto, direto, de autorizada geração de energia elétrica, não referidos no artigo 5º. Mas o artigo 5º se refere a PCH. Então, eu não consegui... Eu posso estar equivocado, mas assim, a leitura aqui inicial da 484, nesse caso, ainda que tenha sido uma alteração de controle direto sem alteração do indireto, dependeria de anuência prévia nos termos do 5º e inciso 2º. Então, até nesse ponto, eu acho que a resolução não precisaria dessa alteração. Eu não consegui aqui identificar a dispensa de autorização, de anuência prévia, para essa hipótese aqui de que cuidamos. acho que no voto eu cito, né, ou não? Não, não, não tem... não está expresso, pelo menos, não. Mas eu entendo que o doutor Eduardo comentou, porque isso nós já havíamos identificado lá atrás. Talvez precisa revisitar esse tópico da transferência prévia, da anuência prévia. Agora, não necessariamente, não por essa razão, precisaria, se a resolução por acaso dispensar essa situação, não necessariamente precisaria incluir a anuência prévia, só por essa razão, é só colocar entre o rol lá das exigências que têm que ser observadas, o depósito da garantia, entendeu? Eventualmente, se ela não tiver alcançada por essa... Quer dizer, se ela não tiver dispensada da anuência prévia, ainda assim, precisaria uma alteração na 484, ou para passar a exigir, se a interpretação que o doutor Julião está colocando não estiver por acaso correta, ou eventualmente, mesmo que dispensada, entre as obrigações que ela tem que atender para concretizar a transferência, fazer o depósito da garantia. Mas eu me lembro que esse tópico já tem uma orientação para a área, eu não sei como está esse trabalho, para submeter uma revisão por outros encomendas que nós já fizemos naquela oportunidade. Inclusive, essa categoria de quem deve ser dispensado, porque eu lembro que o doutor Eduardo colocou, mesmo que seja produtor independente de fonte térmica, e que, dependendo do volume de energia que tenha sido comercializada no leilão, por exemplo, não é indiferente para a ANEL o produtor independente transferir sem a prévia anuência. Nós, eu acho que precisamos anuir com algum tipo de movimentação societária, se o empreendedor está passando à frente o controle societário de um conjunto grande de empreendimentos que tenha comercializado energia no ambiente regulado. eu lembro que essa questão foi explicitada que a revisão precisaria contemplar. Acho que vai mais o desejo do regulador que a gente colocou dentro do depósito da garantia para que os empreendimentos saiam, e aí talvez se precisar de alguma coisa lá, acho que deve ser ajustado. até essa preocupação do doutor Romeu em relação ao 484 acho que está contemplada no quinto inciso quarto, que fala especificamente de um concessionário que ainda que não seja de fonte hidráulica, ele tem a participação, ele tem a venda na CR. Então a resolução 444 é de 2002, ela é bem recente, ela já contemplou essas nossas preocupações. Então o que aconteceu aqui, acho que talvez não sei por que razão, mas nessa hipótese é necessária sim a anuência prévia transferência de controle em razão do quinto inciso segundo, e por isso foi feita, então não teve problema nenhum. Para além disso, observou o doutor Márcio que no momento da transferência ainda não havia a 484 que possivelmente teria dispensado, mas ela não dispensou. Então, por essas duas razões, acho que a gente não tem como alterar. Por favor. Talvez, Julião, remanesceria a preocupação do doutor Romeu nos incisos um e dois do artigo sexto, que é quando existe apenas a transferência no controle intermediário e haver ou não a exigência de garantia, porque no caso concreto está muito claro a transferência do controle direto, não é uma dessas hipóteses, mas quando houvesse a transferência só no intermediário, não havendo transferência no controle direto nem no indireto, não precisaria passar por aqui, e se o colegiado entende que deve se aplicar a linha dos precedentes de exigir garantia na transferência do controle intermediário também, aí uma alteração na 484 seria oportuna. Eu não tenho dúvida com relação ao caso concreto, realmente para mim está enquadrado, mas também não é o caso de discutir aqui agora, mas eu só estou relembrando que houve na época que nós deliberamos já a orientação para que fosse reavaliado alguns aspectos, vou depois até olhar com mais carinho essa 484, mas eu lembro que a época foi feita essa encomenda por razões que a época que deliberamos essa aprovação dessa resolução foi feita a encomenda. É só isso que eu fiz essa menção porque eu não tenho uma lembrança. Eu não entendi, qual é o dispositivo do arquivo quinto que enquadra a empresa, que obriga a anúncia prévia? É o quinto inciso segundo. Quinto inciso segundo. Mas não é uma concessionária, é uma autorizada. É, o quinto segundo fala o seguinte, concessionária de uso de bem público e autorizada para geração de energia elétrica para aproveitamento de potencial hidráulico. É, o seguinte, ela cai na segunda hipótese aqui do inciso segundo. Aí o sexto, quando dispensa de anuência, ele dispensa essas duas hipóteses de controle intermediário que o Tomás mencionou, a terceira é a alteração de controle indireto e no quarto dispensa algumas hipóteses de controle direto, mas aquelas que não estão listadas no quinto. E esse caso aqui está listado no quinto. Então ele não está dispensado de anuência prévia. Bom, temos uma coisa aí, como é que é? Acho que realmente deve ter o... Deve depositar a garantia e aí no voto simplesmente teria que sumir de ofício para frente, né? Quer dizer, eu só não sei tal coisa. Você está convencido, doutor Divaldo? Como é que você... Eu teria que ler tudo novamente para me convencer, ainda quando eu vou conseguir me convencer de uma hora para hoje, não tem problema de ser o voto perdedor, não. Ok, então submeto a votação. Eu voto então por não conhecer, por intempestivo, do pedido de reconsideração, mantendo assim a exigência feita na resolução 3297-2012. Também voto como votou o doutor Julião. Então, votou também como votou o doutor Julião, então fica só mantido a... Não conhecimento do recurso, mas mantida a exigência então da depósito da garantia. Então, a editoria decidiu por não conhecer, por intempestivo, pedir a reconsideração e ter aposto pela empresa paranaense participações em fase da resolução 3297-2012 que trata da transferência do controle societário da confluência e energia S.A.